O que não é possível também, né? A federação fica cobrando isso, cobrando aquilo, da dupla Grenal, a gente chega aqui, o vestiário, um horror. O gramado, um horror. A iluminação, um horror. Aí daqui a pouco tem um jogador aí, que é contratado por quase 5 milhões de euros, machuca no campo desse, fica um longo tempo parado. Eu acho que a federação tem que se preocupar um pouquinho mais que isso. No mínimo, no mínimo com o gramado. Onde é o tapete, onde os jogadores vão entrar em campo, onde vão dar espetáculo. Aí a bola pega na canela, o jogador não é bom, porque a bola, olha só, pegou na canela, errou o cruzamento, errou o chute. Todo mundo fala isso. Poucos comentam sobre o gramado. Então, quer dizer, fica difícil. Fica bem difícil disputar o campeonato estadual. E a minha paciência tem limite. Minha paciência tem limite quanto a isso. Mas, enquanto estiver dando certo, vamos lá. Daqui a pouco a gente pode mudar de ideia.